Música Estou no meio de uma colher de café aqui na linha 14 e numa visita muito especial aos moradores daqui vamos conhecer um pouquinho da realidade de como é colher café numa época bem tradicional ainda né vamos lembrar os bons tempos das colheres de café lá de Espírito Santo das Minas Gerais, do Paraná né do jeito que o pessoal colhia lá Sr. Arnaldo, chega pra cá um pouquinho Sr. Arnaldo está aqui com a gente, ele é um dos proprietários aqui e vai falar pra gente um pouquinho como é essas colheres de café nessa temporada de colheres a família em si vem ajudar né É, que aqui então vamos por aqui todo ano eles trabalham sempre junto juntamente e juntas e põem em uma parte primeira e põem na outra né e assim a gente vai sempre trabalhando né Família inteira né, unida né É, a família inteira né e cada um que tem sua parte de café como nós ficamos já conversando lá né na vinda né então cada um tem seu pedaço e lá Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho oito filhos Oito filhos? Filho homens e uma filha mulher E pro senhor é uma satisfação ter a família ao lado? Mas demais, né que a gente segurou essas terras até hoje lutou né e eles estão aproveitando também estão, quer dizer, beneficiando ela também né E o senhor sabe que hoje é difícil manter uma família você que sabe que tem casa, sabe disso na área rural o senhor conseguiu fazer isso? Sim então eles estão, quer dizer como assim, unidos sempre chegam no final né sempre dá tudo certo né Vamos ver um pouquinho deles aqui você vê que tem crianças junto aqui a gente está pegando o horário do café da tarde que a gente chega aqui e pegamos eles descansando chegamos aqui a gente está descansando olha aqui o pessoal está aqui as crianças esse aqui olha é novinho mas também ajuda a mamãe aqui né ajuda? Hã? Também vem brincar e vem ajudar também você faz parte da família também? sou nora do Arnaldo você é nora e também trabalha em família também para você é bom trabalhar em família assim? é bom porque aí um ajuda o outro né legal né os filhos vêm também quantos filhos você tem? três os três você traz também para a lavoura também depois da escola vem para cá vem eles vêm atrás aí para a roça que bom né vai aprendendo o caminho da roça logo cedo isso é importante aqui tem mais gente olha aqui peguei uma aqui essa aqui está no berço ainda o berço dele é meio que improvisado é o que? é um carrinho de madeira tá e você vê aqui que ele fica bem confortável aqui ó olha aqui o polaquinho aqui ó coloca ele no berço você vê aqui ó que ele fica com os brinquedinhos né mas já também seguindo o caminho aqui na lavoura tá esse aqui vai ser um dos futuros vai vai isso aí vai falou que vai balançou a cabeça que vai a mamadeira dele está lá no canto lá ó aqui a tralha dele está aqui também que ele vem é claro que ele vem bem preparado né vem cheio de mamadeira é um cara bem esperto tá você está muito esperto não tá? tá 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 esperto ele viu ó você viu que esse garoto aí tem tem futuro também tem mais gente aqui a senhora também trabalhando esse horário é bom né pegamos você aqui descansando é isso mesmo e agora vocês começam a trabalhar aqui fala aí umas 7 7 horas da manhã rende bastante serviço em família rende bastante rende bastante né e não precisa pagar ninguém praticamente né é e a senhora gosta de trabalhar em família a senhora é bem divertida é solidária a família brinca bastante aqui durante o dia no horário do trabalho a senhora tem de junto com os filhos né pra tá em sempre né e pra animar isso mais incentivando né é se a mãe não vai é mesmo a colinha vai com os pentinhos pentinhos com o pão é choco e assim é é a família também o que a senhora acha assim de manter a família na área rural ah eu acho gostoso é melhor do que ir na cidade e na cidade acontece tanta coisa estranha né os jovens vão pra drogas aqui é bom né todo mundo toma café aqui o vício é tomar café né skin pode descansar né à vontade né são quantos anos eu trabalho na roça já dessa vida assim desde 8 anos da idade você pretende sair algum dia né rapaz acho que não não né acho que não é melhor aqui que na cidade cidade é bom mas tem que ter grana nem o sufoco correria também né é melhor catar um cafezinho assim no pé cafezinho em pé tomando um café descansando é bom né qual é a maior dificuldade na área rural hoje que vocês sentem aqui ah alguma dificuldade tem porque às vezes é época de chuva um dia que estiver muito quente ficarem descansando tchau 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 tchau